Música Acendendo a vida, soltando ela pro ar Ganhando na pista, fazendo o corre virar Vivendo o sonho de qualquer moleque Eu queimo mais um beck Eu levo pra relaxar Aquele salve meus amigos aventureiros e treleiros Sejam todos bem vindos ao meu canal de viagens e trilhas E vem comigo para essa nova aventura Descobrir paraísos perdidos Lugares maravilhosos espalhados por todo o território nacional brasileiro Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo publicado aqui no canal Da Praia de Sumaca, aqui próximo na reserva ecológica da Joatinga Vou deixar um card nesse exato momento acima do vídeo Para vocês assistirem e conferirem para não perder nenhum detalhe E filmando aqui para vocês Farol da Joatinga Na reserva ecológica da Joatinga Paraty, Rio de Janeiro A ponta da Joatinga é uma península em Paraty, Rio de Janeiro Área protegida pela área proteção ambiental de Cairu Sul E pela reserva ecológica da Joatinga E é sem dúvida uma das regiões costeiras mais impressionantes do país Mistura praias paradisíacas, mata atlântica preservada e comunidades tradicionais caissara Nesta oportunidade exploramos áreas menos conhecidas e visitadas dessa região Fomos de trilha até a comunidade da Joatinga E ali por trilha exploramos o farol Que conduz os navegantes por um local lendário De difícil navegação, a verdadeira ponta da Joatinga Devido a mata e os rios que banham a região de Paraty É um dos locais do Rio de Janeiro Que conta com mais trilhas para fazer trekking Os praticantes de esportes encontram na região Os locais mais adequados para suas trilhas Uma das mais famosas da região É a travessia da Joatinga Que leva até o farol da Joatinga Que está localizado no pouso da Cajaíva Mas sempre consta no percurso dos mais aventureiros Para chegar até o farol é preciso pegar uma trilha nada agradável Como é necessário subir O caminho é bastante íngreme e conta com mais de umas encruzilhadas Por isso é importante conhecer bem a região antes de ir para lá Geralmente quanto mais complicado o caminho Melhor o destino final Neste caso sim Para voltar é preciso fazer todo o caminho novamente Só que agora é descida O que facilita bastante Alguns preferem fazer a trilha de volta Até terminar a praia de Sumac É uma opção De qualquer forma Se você pretende fazer a trilha Prepare-se bastante antes Leve a água necessária para se hidratar E leve um lanchezinho Para poder fortalecer A energia perdida até a trilha Na subida do farol da Joatinga Então sem mais delongas Agora aumenta o som Curte essa vibe maravilhosa De estar junto à natureza Curtindo essas imagens aéreas de drone Sobre o farol da Joatinga Em Paraty, Rio de Janeiro Queimando a vida Ganhando a pista Quem vão no back Acendendo a vida Soltando ela pro ar Ganhando na pista Fazendo o corre virar Vivendo o sonho de qualquer moleque Eu queimo mais um back Eu levo pra relaxar Queimando a vida Soltando ela pro ar Ganhando na pista Fazendo o corre virar Vivendo o sonho de qualquer moleque Eu queimo mais um back Eu levo pra relaxar Mic check Lembro quando era moleque Jogando bola na rua Debaixo da lua Com reg no rec Duas, três, track Dois, track Boom, back Hoje a vida mudou Mas não mudo o que eu sou Pelo valor do cheque Papo reto Sincero Muito progresso Pra nós É o que eu quero Rasgando a pista Sem dó Acelero Ayrton Senna E eles barriquelo Não posso parar Já cheguei lá Sem esperar Tendo virar Mirando o topo E Deus dando asa Pra gente voar Tenta seca Tenta me pegar Vim passando De faixa Sem seite Queimando a vida Soltando ela pro ar Ganhando na pista Fazendo o corre virar Vivendo o sonho De qualquer moleque Eu queimo mais um back Eu levo pra relaxar Queimando a vida Soltando ela pro ar Ganhando na pista Fazendo o corre virar Vivendo o sonho De qualquer moleque Eu queimo mais um back Eu levo pra relaxar Rasgando a pista Eu vou de frente Eu deixo a luz da lua Me guiar pela corrente Espero que vocês todos Tenham gostado do vídeo E para fortalecer aqui o canal Dar aquela força Podendo publicar essas imagens Inéditas com vocês Gostaria que vocês Deixassem aquele like E compartilha nas redes sociais Com seus amigos E grupos de whatsapp Quem quiser receber notificações De novos vídeos Quando chegar aqui no canal Só ativar o sininho E quem é inscrito aqui no canal Agradeço muito pela força E se você ainda não é inscrito Do seu lado direito Inferior aí Tem um botão vermelho De se inscrever Toda ajuda aqui para o canal É bem vindo Ficam todos ligados aqui no canal Para novos vídeos Breve publicarei mais lugares Maravilhosos aqui Pela reserva ecológica da Jatinha A praia da Ponta Negra Praia de Sono Praia de Martins de Sá Passarei para vocês Muitas informações valiosas E muitas dicas Ficam todos ligados Além dos cards acima do vídeo Que são vídeos de viagens No final desse vídeo Terá mais vídeos sugeridos Aqui do canal Para vocês assistirem E conferirem Vale a pena conferir Cada um deles Desejando a todos vocês Aquele forte abraço Muita paz Tudo de bom Sempre se encontramos Nos próximos vídeos Aqui no canal Até mais Queimando a vida Ganhando a pista Queimando o beck Yeah Oh Amém